A riqueza botânica histórica da Mata da Bufarda, em Condeixá Nova, defendida por sucessivas gerações de investigadores, é igualmente valorizada na candidatura da cidade romana de Conímbiga a Património da Humanidade. É um dos dez monumentos que nós achamos que vale a pena valorizar, porque Conímbiga é um monumento com dez monumentos. E a parte da natureza, o canhão do Rio dos Mouros e a Mata da Bufarda são de facto dois elementos preponderantes neste processo de candidatura. Bufarda porque, segundo alguns, poderá vir do facto de ele inedificarem os bufos. Gosto de relembrar e gostamos de dizer muitas vezes que Conímbiga é muito mais do que o museu. Portanto, somos mais do que o museu, precisamente pela relação que Conímbiga permite com o território, com o território envolvente, envolvente imediata. E de facto só se consegue perceber a longa e fascinante e a cornia da cidade romana e da cidade pré-romana e pós-romana, se entendermos envolvente. Portanto, a Mata da Bufarda é mais um exemplo dessa dimensão, da dimensão paisagística e ambiental que o museu de Conímbiga também encerra. Ou seja, não será por acaso que tentamos promover também o Cluster Mental de Ciência, porque Conímbiga permite esta ligação interdisciplinar com quase todos os campos de saber. E realmente é um acréscimo o sermos muito mais que o museu, porque nos transporta para fora do edificado. Esta relação muito particular e singular que tem com o território envolvente, e especificamente com a Mata da Bufarda, sendo que no seu contexto original teria mais carvalho, mais agenheiro e mais sobreiro, apesar de tudo continua a ser uma singularidade que o território envolvente de Conímbiga tem. Também o presidente da Câmara de Condeixa Nova, Nuno Moita, realçou a necessidade de assumir uma visão integrada do património cultural e natural do município. Nós apostamos muito na localização do nosso património romano, por facto nos extingue pela sua dimensão, do achado arqueológico, que é Conímbiga, o complexo arqueológico que é Conímbiga, mas Conímbiga, e aliás a localização que os romanos na altura escolheram tem muito a ver com todo o envolvente, Correio dos Mouros, e também que a Mata da Bufarda, que é uma mata mediterrânica, ainda hoje é bastante importante, aliás nas terras de Sincol será a floresta deste tipo mais importante, a floresta de tipo mediterrânico mais importante, ainda com muita biodiversidade, portanto também bastante importante neste conjunto. No verão foram inaugurados os passadiços do Rio dos Mouros, num percurso aproximado de 800 metros, entre Conímbiga e a Cascata, que a Câmara Municipal quer prolongar até ao Poço, aldeia onde se cruzam as rotas turísticas pedestres de Santiago, Carmelitas e Terras do Sincol. Evidentemente nós tentamos buscar um bocadinho de tudo isto, património arqueológico, beleza natural e riqueza natural, como a Mata da Bufarda e o Rio dos Mouros, e os passadiços são um bocado esta ligação, começando-lhes em Conímbiga e indo ao longo do Rio dos Mouros e também já no limite da Mata da Bufarda. Em relação aos passadiços acho que é uma excelente oportunidade para potenciar esta dimensão paisagística e ambiental que Condeixa tem e que Conímbiga tem, portanto é uma feliz iniciativa da autarquia. Algo que é surpreendente em Conímbiga é precisamente as diferentes potencialidades que o sítio encerra. Temos esta dimensão ambiental, paisagística, patrimonial, também geológica e de facto exige um planeamento com diferentes entidades, não só uma interdisciplinaridade como uma interinstitucionalidade que permita a consagração desses objetivos a longo prazo. A importância da arte dos mosaicos que surgem na região em diversos sítios arqueológicos ligados à ocupação romana é igualmente reconhecida pela candidatura de Conímbiga a Património Mundial, cuja proposta foi entregue este ano à representação da Unesco em Portugal. É muito interessante lembrar que é daquelas margens do Rio dos Mouros, daquele Rio Belíssimo, que encontramos os calcários com várias cores. São várias cores, vários matizes que aqui estão exemplificados, com uma particularidade é que o mosaicista escolheu para a íris das representações uma decela de vidro. É isso que nós também tentámos acompanhar. A Mata da Alfarda está localizada na margem direita do Rio dos Mouros e é muito interessante porque ajuda a compreender a cidade de Conímbiga. Portanto, é dessa mata que vêm as madeiras para construir as habitações na época romana. Portanto, ela própria de certo modo já foi um pouco desmontada, entre aspas, usada pelos romanos para construir a própria cidade. Mas a verdade é que nós temos ali presentes 343 espécies botânicas. Apesar de diminuída e adulterada em relação à floresta original, a Mata da Alfarda constitui ainda um coberto vegetal de grande importância para o estudo da flora mediterrânica.